Olha o Vidal ligeiramente adiantado aqui, sim, recuperação de Xabi Alonso, Vidal, e mais um, mais um para o Barbonic, penso que está respondido à tua questão se o Bayern iria carregar ou não mais, mas de facto as da equipa só sabe carburar, só sabe carregar, não é? Também duvidado é que eles tivessem misericórdia, é que eles percebem que o adversário está ferido e vão para cima com tudo, neste momento cada um destes jogadores vai ganhando mais confiança, aqui o Mustafi arriscou bastante, é, o passo para a zona interior, aqui o passo não foi famoso, mas não há fora de jogo. O Chaca está bastante atrasado, e depois a classe de Vidal, vejo-se bem, 4-1 e Luís Catrino, ainda é pior se olhamos para um acumulado de 9-2, é mesmo massacrante.